Vocês têm chance de ganhar essa televisão que o Fernando tá segurando aqui, mas pra isso tem que ir amanhã lá na Felipe Schmidt, esquina com a Deodoro, pra fazer uma homenagem pra mãe, né Silvia? Pois é, das 9 da manhã até as 5 da tarde, é a sua chance de levar essa TV 43 polegadas pra casa. E é muito fácil de ganhar, né Fernando? É só chegar, porque lá na Felipe Schmidt vai ter uma televisão gigante. Vai dar umas 20 dessa aqui, a gente vai montar uma TVzona lá. E aí o que você vai fazer? Vai sentar, vai olhar pra câmera e vai falar do fundo do seu coração o que a sua mamãe representa pra você. É fácil, mãe, te amo muito, obrigado por tudo. Obrigado pelas palmadas pra educação, mamãe, obrigado pela roupinha passada, mamãe, obrigado pela orientação. E aí, aquela mensagem que mais chocar os nossos corações vai ser a vencedora dessa televisão. Pois é, tá facinho ganhar, né? Tá fácil ganhar, mas a gente também quer saber, além disso, além dessa nossa promoção aqui, o superpoder da mãe de vocês. A gente vai mostrar aqui amanhã, num programa bem especial aí pro Dia das Mães, a gente quer saber qual que é o superpoder da sua mãe. O que que a sua mãe, qual o superpoder da sua mãe, Fernando? Ah, eu acho que é o coração dela, tem um coraçãozão. É? E a tua, Sibeli? Ai, foi isso, eu tava pensando aqui, o coração e também cozinha muito bem. Cozinha muito bem. Da minha mamãe, eu acredito que era o otimismo, viu? Será que a mãe da gente cozinha bem ou é o que a gente se acostumou? É, pode ser comida de mãe, né? Então, manda pro nosso WhatsApp qual que é o superpoder da sua mãe e a gente vai mostrar aqui amanhã no SBT Meio Dia. 991622676, código 48. Muito bom, eu vou ficando por aqui, porque tá cansando aqui, né? Só não é uma profissão que me estipularam aqui, é suporte de televisão. Olha, eu faço assim, você tá em casa, daí eu posso fazer assim pra você ficar melhor. É. TV, hein, minha gente? Amanhã todo mundo lá na Filipe Schmidt, quero ver todo mundo lá. O Esther vai estar lá, o Hélio Costa vai estar lá, eu não vou estar lá, vou estar aqui. Mas tudo bem, a gente conversa pela televisão. Pela televisão, a gente espera vocês lá. E 11h30, ao vivo aqui no SBT Meio Dia, a gente te encontra na telinha, tá lá. Ah, só o SBT Meio Dia, né, meu? Pra te dar uma televisão, aí já pensou? Tá curto de dinheiro, aí vai lá no centro, grava a mensagem, ganha e fala ó, mãe, comprei pra você a televisão, ó, aqui, ó. Comprei a televisão de 43 polegadas. Ah, na segunda-feira, então, a gente conta pra todo o Estado. Quem ganhou, amanhã é pro povo gravar essas mensagens. Mas aí, na segunda-feira que a gente vai anunciar o ganhador aqui da televisão. E entregar a TV. Isso mesmo. Beijo no coração, cuide-se e até amanhã, minha gente. Pra fechar a semana, a gente te espera, hein, 11h30.